Eu sou Maria Débora Monteiro de Albuquerque, sou fisioterapeuta, atuo na área de terapia intensiva neonatal e fiz o curso esse ano do professor Ricardo Freitas. Gostei muito porque melhorou muito o meu senso crítico em relação a alguns artigos, a literatura de artigos científicos e também para melhorar o meu conhecimento em relação à metodologia de pesquisa. Eu já tenho o título de mestre e busco o título de doutorado. Então, foi muito bom para desenvolver a metodologia científica, desenvolver a escrita de alguns artigos, de trabalhos que eu participo e foi muito bom para aperfeiçoar. Recomendo também para profissionais que gostariam também de ingressar na área acadêmica. Recomendo também para profissionais que gostariam de se destacar no mercado de trabalho, melhorando isso, atualizando cientificamente. Obrigada a todos.